Olá, meu amigo! Aqui é o Edilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Nigéria vive tensão após Banco Central cancelar notas de moeda local e população se revolta. Olha o que eles fizeram. Vamos dar uma olhada nessa matéria que é do Cripto Fácil, mas eu postei também no meu Twitter. Quem quiser saber mais informações em tempo real, eu posto mais rápido lá no Twitter. Primeiro, roda a vinheta. Cripto BR, se você quiser comprar sua hard wallet e seus produtos de segurança, o link está na descrição, beleza? É, tensão lá, hein? Eu tinha falado, né? Fiz um vídeo outro dia falando que lá na Nigéria estava pagando o Bitcoin um ágil, né? De mais de 60%, acho que é isso, mais de 60%. E aí o pessoal perguntou, ah, mas como que é isso se o preço é cotado em dólar? É porque é o seguinte, se você for... é cotado em dólar, mas na hora que você... Porque quando você vai pagar, ninguém quer receber a Naira lá da Nigéria. Então você tem que pagar muito mais, você paga um ágil. Vamos dar uma olhada nessa matéria sobre o que o governo já fez. Toda vez eles vêm com uma... Não vou falar palavrão. Banco Central da Nigéria anunciou uma mudança de notas de Naira que causou revolta na população. De acordo com os portais de notícias locais, a mudança ocorreu nas três notas de maior valor do país. De mil Nairas, mil Nairas vale 2.16 dólares. 500 Nairas vale 1.8. 200 Nairas, 43 centavos de dólar. A mudança envolve o desenho das notas, mas as cédulas antigas perderão o valor. Olha o que o governo faz, hein? Vai mudar um desenho, e aí só porque mudou o desenho vai perder o valor. Ou seja, os nigerianos terão que ir no banco trocar as suas notas. Contudo, somente 45% dos nigerianos possuem acesso a bancos, o que causou um pânico geral entre a população. Imagina, o governo faz isso, a pessoa nem vai trocar, perde o dinheiro ou então, sei lá, não tem informação, acha que o dinheiro está guardado lá. Se bem que eles estão mais espertos. Esses países que estão passando esse tipo de crise já não acreditam tanto no governo, né? Vamos lá. A Nigéria é um dos países mais avançados do mundo em termos de moeda do Banco Central, CBDC, bem como o uso do Bitcoin. E foi a sua criptomoeda que os cidadãos recorreram na tentativa de se livrar de suas inúteis Nairas. Viu? Por isso que eu falei que o preço era mais caro lá, né? Estavam pagando um ágio, porque ninguém quer essa Naira. Imagina, do nada o trem vai lá e vai desaparecer o... Não vai valer mais? Não é a primeira vez que uma decisão da CBN causa problemas na Nigéria, já que o governo limitou o site de Naira no final de 2022. Cara, eu falo, tô avisando, não tá difícil acontecer aqui no Brasil, vocês falam que eu tô doido, mas tá bom. Conforme noticiou o Cripto Fácil, visava justamente facilitar a adoção de CBDCs e Naira, que não caiu no gosto dos nigerianos. Em relação à troca das cédulas, o Banco Central lá da Nigéria disse que a medida ajudará a tornar maior a economia da África sem dinheiro. Olha aí! E mais inclusiva. Mas tudo foi bastante mal planejado. Além de pouco acesso aos bancos, o governo enviou poucas unidades em novas notas. Com o resultado, a medida gerou muita dor de cabeça para os clientes. Os nigerianos se vieram até 10 de fevereiro para depositar suas notas antigas de Naira no banco. Quem não conseguiu fazer isso, viu o seu dinheiro perder todo o valor, literalmente. Imagina! Você tinha o valor e de repente não valia nada. A gente já passou nisso, né? Troca de nota. E não pense que não dá pra acontecer aqui de novo. É um aviso. Por outro lado, quem conseguiu depositar, agora não pode sacar para usar. Pois faltam as novas... Olha como o governo é incompetente. Mesmo quem fez certo, não consegue utilizar o dinheiro. Além disso, os limites de saque que fazem os nigerianos ficarem sem poder para utilizar o próprio dinheiro, levantando protestos que se espalharam pelo país inteiro. Eu postei aqui, ó. Esses protestos aqui, ó. Os nigerianos se revoltaram contra o Banco Central depois que ele declarou que as notas antigas não tinham mais curso legal. Estão vendo aqui? Opa! Aí vocês vão falar Ah, mas é a Nigéria, tal, né? Um país africano, né? Um país do terceiro mundo. A Alemanha também teve hiperinflação. Então não venha essa qualquer país. Cara, tem um negócio aqui me incomodando. Então, não venha essa, né? A Geórgia, qualquer outro. Tem outros países aí que também tiveram problemas financeiros. A Grécia. Quem falou? A Grécia faliu. Então, não vai achando que não vai acontecer no Brasil. Olha aí. Trocaram as notas. Não tinha nota suficiente. Quem não trocou, depositou no banco, né? Perdeu o valor. 40% da população somente tinha acesso a banco. E mesmo quem fez certo o que aconteceu não tinha como sacar e ainda limitaram o saque. Cara, é inacreditável governo só serve para prejudicar a população. Ainda bem que a gente tem o Bitcoin, que é o imperativo moral que a gente tem, né? A única coisa que a gente tem certeza que é a nossa posse que o governo não pode roubar se você fizer todos os passos de segurança. porque o resto ele pode fazer tudo. Asgar a Constituição. A gente já viu de tudo aqui no Brasil, né? Então, eu venho avisando aqui, venho falando. Ah, tomem cuidado. Não acredite em governo. Não acredite em políticos. Dando exemplo. Mostrando. Hora que pipocar o negócio, você vai ver. Óbvio que eu não quero que pipoque. Eu quero que eu dê tudo certo, né? Beleza. O governo deixando eu viver em paz é o que eu quero. Só isso. Não mexer na porra do saco? Beleza. Eu vou continuar utilizando o Bitcoin, vou fazendo meus investimentos, enfim, eu não quero nem mexer na porra do meu saco. Colocando limitações na minha vida. É isso que eu não quero e que muita gente não entende. É pedir benção para o governo. Eu quero que o governo se exploda, né? Não importa quem for. Olha o que está acontecendo aí na Nigéria, cara. Brincadeira, velho. É sacanagem. A população já passando necessidade. Já é um país pobre e o governo acaba de lascar ainda para piorar a situação. E, como eu já falei, esse ano a gente vai ter uma crise global. Pode ter certeza. Esse ano vai ser complicado, né? A gente veio de um ano aí que, né, de guerra para cá, pandemia, não vai ser fácil. e não estou falando exclusivamente aqui do Brasil. Vai ser um negócio global, tá? Vai ser... A gente vai ver ainda mais um ano tenso, tá? Se o Bitcoin continuar nesse nível de preço, é bom para você acumular. Porque a hora que o bicho pegar, a gente viu a disparada que ele chegou, né? Quase 64 mil dólares. Imagina. E outra. Com esses CBDCs, os bancos vão poder colocar limite para você gastar, né? Limite para você gastar. Tempo, data, hora, aonde você pode gastar, né? Se você está tudo em dia com o governo, né? Ah, pagou. Porque agora, né, já não pode sair do país nem renovar a CNH se você estiver devendo para o governo. Agora imagina com a CBDC. Ele vai descontar da fonte. Não precisa nem bloquear. Ele vai pegar toda a grana na sua conta e já era. E não acha. Ah, mas não está na Constituição porque não sei o quê. rapaz. Bom, estou avisando, né? Infelizmente, minha solidariedade aqui com... Infelizmente, né, o governo é sempre contra a população e minha solidariedade com o povo na Nigéria, né? Que, bom, eles estão aprendendo aí na prática a usar Bitcoin na marra por causa do governo. Isso aí vai acontecer no mundo todo. Pode ter certeza. A hiperbitcoinização. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto, correto e correto. Fui. Ah, recebi uma mensagem só para terminar esse vídeo aqui, sem muita atenção, recebi uma mensagem. Dilson, eu comprei, caiu, vendi, subiu. Cara, vai acumulando aos poucos. Não fica tentando achar, né, topo e fundo, senão você vai sempre fazer isso. e é o que eu falo. Nunca venda, né, mais barato do que você comprou. Isso aí é para qualquer investimento, ação, então, por isso você tem que planejar, e eu bato nessa tecla aqui. Não é comprar uma moeda que vai te dar 100 vezes, é fazer um planejamento correto, né, das suas finanças, pegar uma parte, colocar em Bitcoin, colocar em dólar, ouro, sei lá, o que você quiser, mas fazer um planejamento. E aí, cada um sabe do seu planejamento. Beleza? Bom, então é isso. Fui.